Os maiores focos de contaminação da Covid-19 são por conta das aglomerações. As chamadas Corona Fest têm ocorrido em todo o estado. Festas clandestinas prejudicam o trabalho de prevenção que todos estão fazendo. Naquele jantar, naquele churrasquinho, um tanto quanto clandestino, para esse momento, a gente compreende a necessidade das pessoas, a ansiedade. Uma partida de futebol que não seria possível acontecer nesse momento, essas pequenas festas que as pessoas deliberadamente resolvem fazer, descumprindo a regra do decreto. A Polícia Militar tem se focado para prevenir e reprimir essas atividades, porque, repito, as informações dos órgãos sanitários que recebemos é que as contaminações têm acontecido nesse local. Tanto é que, para os estabelecimentos comerciais, a Polícia Militar, a nível do estado de Rondônia, passou a apoiar, passou a trabalhar em apoio às demais instituições fiscalizadoras. A Operação C-19 teve mais de 30 termos circunstanciados lavrados. E, nesse último final de semana, uma redução para apenas três termos. O comandante salienta que, mesmo a Operação C-19 tendo tido resultados positivos, as denúncias irão continuar sendo atendidas. Por isso, as aglomerações em festas e até mesmo em locais públicos continuam sendo proibidas e vistoriadas pela Polícia Militar. As denúncias, elas são volumosas. Tanto é que nós tivemos que estruturar um pouco melhor a nossa central de operações, em termos de sistema, porque as denúncias são constantes, apropriadas para esse momento que nós vivemos. Mas o comportamento da população melhorou sobre maneira mesmo. Talvez, por essa intensificação da fiscalização, as pessoas passaram a se conscientizar. Então, nós fomos de quase 50 pessoas compromissadas a comparecer em juízo para 5, 6 pessoas compromissadas. Isso é sinal de que a população está se conscientizando cada vez mais e obedecendo as normas de isolamento social. Então, vamos lá.